Meus amados, a paz do Senhor para todos. Essa oração curta, né? Meus queridos, nós queremos louvar a Deus pelo privilégio de estarmos mais uma vez juntos. Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Não se abalará. Deus a ajudará já ao romper na manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quem diz amém por isso? Este salmo, na verdade, irmãos, é um salmo lido, relido, pregado, estudado, explanado. Todo mundo gosta desse salmo. Porque este salmo nos traz uma sustentação de fé. Um salmo de hora de angústia, de tribulação, de dúvidas. Haja vista que nós estamos vivenciando uma época dificílima. Uma guerra declarada, não bélica, mas uma guerra psicológica. Uma guerra política, uma guerra social. E nós ficamos meio que trancafiados dentro do nosso próprio ser. Tempos, dizem, incertezas, de dúvidas. Uma gangorra, melhora, piora, melhora, piora, melhora, piora. Quando as notícias começam a ficarem boas, pela flexibilização, por um ajuntamento social mais intenso, ficamos sabendo de notícias de que aqui e acular, um ponto ou outro começa a inflamar novamente. E a gente pergunta, vai voltar tudo outra vez? Coisa terrível, isso massacra a gente. Nós não vemos perspectivas humanas, humanas estou falando. Não estou falando de Deus, Deus está além das expectativas. Mas dentro do contexto humano, nós não vemos expectativas. Porque a coisa está numa bancarrota terrível. O mundo está num frenesi. Nós não temos estabilidade econômica, social, política. Não temos. Quando se pensa numa coisa boa, vem duas margens em cima. Quando a gente pensa numa notícia maravilhosa, sempre vem algo que nos entristece. Ficamos desconfiados, boquiabertos, e às vezes ao quebrados. Por quê? Porque isto vai massacrando a nossa vida. E nós nos preocupamos com tudo isto aqui. Quem tem uma idade um pouco mais alongada, que já viveu um certo tempo, talvez a preocupação não seja no tocante, a longevidade, mas a preocupação nos menores, nos filhos. Nós apresentamos o Mateus aqui. E o cuidado que nós temos é com esta geração que está vindo. Eu me preocupo com os meus netos, que ainda são muito jovens. Que mundo é que vai oferecer para ele? Uma coisa terrível. As pessoas querem mudar a identidade, querem mudar a linguagem. E a gente vai vendo que as ideologias vão cada vez mais se alastrando. E antigamente era de forma sorrateira, hoje é explícita. Você vê uma coisa explícita aqui, outra ali, agressivamente, que fere a moral, que abate a dignidade humana, que vai contra os princípios éticos e cristãos. E nós ficamos perguntando até quando isto vai. Mas, nesta noite, o Senhor nosso Deus sempre nos chacoalha, sempre nos sacode, para dizer que Ele é o nosso refúgio, fortaleza, que Ele está presente no nosso meio. Nós servimos a um Deus grandíssimo, a um Deus poderoso, ao Deus que não perde o controle de nada. Que está sustentando todas as coisas. E eu me fio nesta palavra. Eu faço finca-pé nesta palavra. Eu não estou com medo, eu estou preocupado, porque o nosso Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Nós precisamos, às vezes, de levarmos umas espetadas para se acordar, para ficar vigilantes. Este Salmo 46 acredita-se, não só o 46, mas o 46, 47 e 48, vamos falar de uma forma poética, uma trilogia de algo que aconteceu, que ficou marcado na vida do povo de Israel, uma coisa surpreendente aconteceu. Então, acredita-se que este Salmo que nós temos aqui, que era entoado pelos filhos de Coré, que era uma congregação, que louvavam a Deus, os irmãos sabem que Davi teve o intento de construir o templo. Então, ele sabe que no templo tem que ter cantores, tem que ter maestros. Davi é um homem regrado, organizado. Davi sabia que para louvar a Deus, não era todo mundo que louvava. Nós temos os cânticos da congregação, que todo mundo canta, mas nós temos louvores específicos. Por isso que nós temos corais, nós temos banda, nós temos bandas eletrônicas. Por quê? Porque essas pessoas se reúnem, elas tratam de equilibrar as vozes, fazem uma coisa harmoniosa, para que quando as pessoas ouçam, elas possam glorificar a Deus, porque é uma coisa bonita, organizada, uma coisa harmônica. Então, Davi sabia que o templo do Senhor, ele tinha o intento, mas não pôde construir, porque um homem sanguinário derramou muito sangue, mas Deus prometeu que um dos seus filhos iria fazer. Mas Davi prepara, ele não vai construir, mas ele não é arrogante, não é egoísta, ele prepara. Então, ele vai preparar os cantores. Aí Davi vai escolhendo, fazendo seleção no meio do povo. Escolheu quatro mil músicos para louvarem a Deus, para glorificar o Deus eterno. Davi sabia que quando o louvor subisse, Deus no seu trono se alegrava. A glória de Deus descia, a congregação sentia Deus passeando no meio da congregação. O povo levantava a mão e dizia somente o Senhor é Deus. Durante, dentre esses quatro mil músicos, ele escolheu 280 homens peritos na música. Ora, tem os músicos, mas tem os peritos. Os que compõem, os que organizam, os que maestram, são os peritos. Aqueles que estudam harmonia, que estudam compasso, que estudam as divisões da música, são os peritos. Aí Davi escolheu 280 homens peritos. Davi disse, agora tem os maestros. Os maestros vão ter que estar na frente, eles vão ter que maestrar, eles vão ter que bailar com suas mãos, para dizer que Deus é grande. As pessoas iam servir e se mirar nos maestros. Aí ele escolheu, é man, é tan, é dudum, para louvar-lhe ao Senhor. A Bíblia diz que, quando estes homens estavam na frente da congregação, que levantavam as mãos, os sacerdotes tocavam as trombetas, eles começavam a louvar, a chequenada de Deus descia, e o povo dizia, o Senhor está no meio da congregação. Aleluia! Então acredita-se que este salmo, ele foi feito num momento difícil. os estudiosos acreditam que este salmo foi feito para contar de forma poética a grande luta do rei Ezequias. Ezequias é o décimo terceiro rei de Judá, reino do sul. Os irmãos sabem que em 930, por causa de uma inconsciência de Roboão depois da morte de Salomão, um menino jovem, sem experiência, que pensava que teria o aconchego e respeito do povo pela força, pelo poder, pela imposição. Ele não tem experiência de reinado, ele precisa aprender. Ninguém nasce sabendo tudo, irmãos. Apesar de Deus capacitar com dões, nós temos que aprender a trabalhar com o povo. Nós temos que amar o povo, nós temos que se afeiçoar com o povo, nós temos que respeitar o povo, nós temos que tratar bem o povo. Um líder não consegue respeito pela imposição, pela força. O líder consegue respeito mostrando que Deus está na vida dele. um jovem que não tem experiências e vai pedir conselhos com quem não tem experiência. Cuidado! Você só pode pedir conselhos quem tem experiência. Quem conhece a Deus, quem sabe aconselhar. Ele vai pedir experiência com jovens. Jovem é jovem, irmãos. Jovem não tem uma esteira de experiências. Não tem. quem tem experiências são os mais velhos, que já foi moído, que já foi trabalhado, que já vivenciou, que já provou, que já experienciou situações da vida. Então, pode transmitir experiências. Aí, os jovens, cabeça de vento, sem experiência, dizem, não, teu pai foi muito fraco pedindo isso, seja mais duro do que ele. Diga para esse povo que o seu dedo umidinho é mais forte, mais potente do que o lombo do teu pai. E ele ouviu o conselho, vai se aconselhar com os mais velhos. Os mais velhos disseram, não, Roboão, abrace o povo, respeite o povo, esteja no meio do povo, que esse povo vai ajudar. Ele não ouve o conselho dos mais velhos. Aí, se deu mal, quebrou a cara. o reino é dividido somente com Jeroboão, que era o primeiro ministro, dez tribos foram para o norte, duas para o sul, Judá e Benjamim. e há um ditado popular que era do meio dos romanos, vox populi, vox dei, a voz do povo é a voz de Deus, lendo engano, a voz de Deus é a voz de Deus, a voz de Deus está acima de qualquer coisa, a voz de Deus está acima da ideologia, a voz de Deus está acima da política, a voz de Deus está acima da sociologia, a voz de Deus está acima a Bíblia diz que quando Deus fala em cima as coisas acontecem embaixo porque Deus é soberano, Deus é Senhor, Deus é poderoso, glórias a Jesus, catástrofe, desgraça, Jeroboão sabe que o povo tem uma trajetória difícil, o que é que ele faz? Ele traz as coisas do passado e implementa no presente, ele sabe que o povo saiu do Egito e que no Egito adorava o Deus Apis, ele não teve dúvida, fez um bezerro de ouro, colocou em Betel, fez outro bezerro de ouro, colocou em Dan, norte e sul, as duas extremidades, se você for para o norte você encontra, se descer para o sul você encontra, então vocês não precisam passar para o reino do sul, mas no reino do sul o povo ainda adorava a Deus, o povo glorificava a Deus, o povo reverenciava a Deus, irmãos, este mundo todo pode se levantar contra Deus, mas tem um povo que louva a Deus, que exalta o nome do Senhor, que sabe que Ele é grande, que sabe que Ele trabalha, que sabe que Ele opera, que sabe que Ele manda em todas as coisas, que sabe que Ele é general de guerra, que sabe que Ele manda nos planetas e nos cometas, que sabe que Ele manda nos imperadores, nos reis, naquelas pessoas que tomam conta do mundo, nós sabemos que o nosso Deus é fidelíssimo, glória a Jesus, o reino do norte não tem nenhum rei bom, nenhum, 19 reis maléficos, terríveis, mas no sul Deus levanta, alguns mais ou menos, mas Deus levantou reis bom, para glorificar o seu nome, Deus levanta Joás, Josias, e um deles é Ezequias, a Bíblia diz que com 25 anos, Ezequias começou a reinar, e reinou em Judá 29 anos, ele é filho de Acais, a sua mãe se chama Ab, e qual é a pretensão primordial de Ezequias? Primeiro, organizar a casa do Senhor, a casa estava em ruínas, o povo havia colocado terafins dentro do templo, o templo estava contaminado, o que que ele fez? Ele faz uma reforma, ele manda consagrar sacerdotes, levitas, cantores, músicos, e disse, vocês vão se consagrar a Deus, porque só pode servir a Deus quem for consagrado para Ele, quem for devotado para Ele, ninguém pode louvar a Deus de qualquer modo, para louvar a Deus tem que santificar-se, para louvar a Deus tem que consagrar-se, porque Ele é santo, Isaías no capítulo 6 quando teve a visão transcendental, os serafins voavam e diziam, santo, 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 é o Senhor Deus Todo Poderoso, a terra está cheia da sua glória, ele disse, vamos fazer uma Páscoa e a Páscoa que ele fez foi tão grande, tão sublime como a Páscoa no Dias de Salomão, uma coisa impressionante, ele organizou os dízimos da igreja, organizou a manutenção dos sacerdotes, houve ciúmes, houve pelejas, Senaquerib estava em Laís, chamou alguns dos seus servos generais, entre eles está Rabisaque, e ele disse, vão até Ezequias, e diga para ele, para todo acampamento, todas as pessoas que estão dentro do Reino do Norte, que eu soberano, o Senhor da Guerra, aquele que destronou grandes reis, aqueles que destronou o Egito, eu vou até vocês, se preparem porque eu vou entrar em Judá, eu vou fazer com que o rei tome das suas urinas, que ele coma os seus excrementos, para que saibam que existe um rei sobre toda a terra, e este homem se chama Senaquerib, e ele foi, quando chegou diante do portão das águas, ele grita, assim diz Senaquerib, o Senhor de toda a terra, eis que eu vou entrar e não se fez o Senhor nem Ezequias, porque o Deus que ele serve, não vai podê-lo guardar, assim diz Senaquerib, o povo tremeu, o povo ficou com medo, Ezequias ficou com medo, e vai buscar auxílio com Isaías, homem de Deus, profeta de Deus, homem que tem ligação com o céu, quando ele chega lá, Isaías disse, assim diz o Senhor, agora quem fala é Jeová, aquele que manda na China, no Japão, nos Estados Unidos, na Rússia, aquele que manda em todo mundo, ele vai falar na terra, e vai bratar, e todo mundo tem que saber que ele é Deus, aleluia, Aleluia, Isaías disse, Ezequias assim diz o Senhor, não temas, nem te assustes, aleluia, a virgem, a filha de Sião, despreza, afronta, disse na queribe, como a donzela que despreza alguém que lhe galanteia, assim o Senhor faz com ele, pelo caminho que ele vem, é o mesmo caminho que ele volta, o Senhor vai colocar um anzol nos seus narizes, e vai puxá-lo para saber que existe Deus em Israel, eu quero ser profeta de Deus nesta noite, o mundo está numa bancarrota, mas Jeová já está com o anzol preparado, e vai puxar, vai puxar, vai puxar, e o nome do nosso Deus será exaltado, glórias a Jesus, glórias 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 lá em provérbios capítulo 25 versículo primeiro fala da sociedade literária de Ezequias uma guilda de escribas que compilaram grande parte dos salmos porque Ezequias está preocupado com a palavra do Senhor ele não só quer que a sua geração saiba que Deus é grande e fiel mas ele também deseja que as futuras gerações conheçam a Deus e ele precisa externar seu sentimento diante do todo poderoso Isaías diz que naquela noite os exércitos sitiaram o reino do sul e não houve batalha humana não houve Deus mandou um anjo descer e feriu quantas pessoas 185 mil os teólogos liberais diz que isso é força de expressão ora irmãos a Bíblia diz se Deus falar de cima a terra se abala e os montes se derretem então 185 mil para Deus é café pequeno Deus não precisa descer para guerrear com ninguém Deus tem seus exércitos Deus é soberano Deus é general de guerra ele é o Jeová Sabaó o Deus dos exércitos o general não briga o general manda ele manda aqui manda ali faça isso faça aquilo os seus anjos são labaredas de fogo é algo transcendental o anjo desceu feriu 185 mil homens muita gente Senaquerib corre uma distância pequena 1116 quilômetros do reino do norte até Nínive capital da Assíria ele vai pedir ajuda a seus deuses e ele entra na casa de Nins Rock e ele vai oferecer incenso libações para ele mas Nins Rock é mudo é cego não ver não fala não anda o nosso Deus vê o nosso Deus fala o nosso Deus anda o nosso Deus age o nosso Deus circula o nosso Deus visita o nosso Deus salva o nosso Deus vai na frente o nosso Deus endereita os caminhos o nosso Deus guerreia o nosso Deus brada louvado seja ao nosso Deus nesta noite correu do anjo mas quem vai matar Sennacherib são seus dois filhos não adianta quando Deus quer pegar Deus pega o homem lá fora está se gabando e afronta Deus aonde está esse Deus que não faz nada Deus é grande cuidado Deus pega na esquina Deus pega colar Deus pega na virada Deus pega em cima Deus pega embaixo Deus pega em casa Deus pega no caminho Deus pega dirigindo Deus pega voando mas Deus pega Ele é Deus quem pode fugir de Deus ninguém isso Isaías Isaías diz que aquele que escapar da cova o laço o pegará quem escapar do laço a espada pega na cabeça mas pega não afonte a Deus que Deus é Deus da guerra glória amizade de Jesus aí agora Ezequias que experienciou que vivenciou ele quer escrever algo para deixar para as futuras gerações nós estamos vivendo uma época que as pessoas acreditam no seu braço forte no seu dinheiro na sua posição nas suas alturas mas Ezequias acredita em Deus eles sabem que o seu refúgio é o Senhor eu conversei ontem com o irmão do irmão fugiu eu moro e eu nomeio agora acho que o Joás eu estava com ele conversando seu irmão está com um problema muito sério ele com 17 anos foi detectado com uma diabetes muito sério que depois veio afetar os seus rins afetou a sua vista e a médica foi muito muito clara com ele e disse seus rins estão com 33% somente e aí se você não cuida isso piora cada vez mais se você morre então não tem jeito a coisa está de mal a pior tem que se tratar e ele orou a Deus pediu a Deus voltou depois logo para médica os rins saiu de 33% e foi para 86% estas coisas não são causalidades não são essas coisas são intervenção de Deus Deus começa a confundir as coisas a trabalhar de uma forma que as pessoas não entendem Ezequias é rei tem poder tem prestígio tem dinheiro tem fama tem um castelo forte que Lutero usou o salmo 46 em 1529 para compor castelo forte castelo forte é o nosso Deus ele foi expulso por Carlos quinto mas acolhido por Frederico da saxônia e no castelo ele compõe castelo forte falando da opressão dos demônios falando da opressão dos homens mas Deus ele guardado no castelo a visão dele era de que Deus é o maior refúgio dele se Deus esconder ninguém acha se Deus guardar ninguém toca se Deus proteger ninguém chega perto se Deus colocar a mão em cima não tem ninguém que possa nos atingir aí ele não vai confiar no seu poder no ouro na prata ele vai confiar em Deus aí ele diz Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na onde na angústia na hora do sufocamento na hora do estrangulamento psicológico e emocional na hora da dor na hora da notes mal dormida Deus é o teu socorro nesta hora não tem remédio não tem sono não tem ar-condicionado não tem travesseiro não tem colchão que te dê paz agora se Jeová é o teu refúgio e fortaleza ele é socorro bem presente na hora da angústia aleluia se Deus é socorro bem presente na hora da angústia aí ele vai nos dar um conselho para que nos acalmemos diante da angústia ele vai dizer portanto não temeremos ainda que todos nós temos uma ainda que ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares um cataclisma um terremoto um ati tsunami um abalo sísmico ezequiel disse ainda ainda que isto vem acontecer nós não vamos temer mal nenhum aleluia nós não vamos e ele continua ainda que as águas rujam e se perturbem ainda que os montes se abalem pela sua braveza aí aqui está uma palavra entre palentres selá há muitas conjecturas de selá mas uma delas é que quando se cantava esse salmo quando chegava aqui havia uma supressão musical parava-se um pouco silêncio para que para que as pessoas introspectassem isto aqui para que isto não ficasse vagueando na mente mas que isto descesse para o coração ezequiel estava dizendo isto aqui é verdade se tranquilize o mundo pode se abalar mas mantenha a calma glórias a jesus há um rio cujas correntes alegram a cidade de deus o santuário das moradas do altíssimo deus 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 lugar, o mundo está louco mas nós vamos confiar no Senhor aleluia Deus a ajudará já ao romper da manhã salmista diz o choro pode durar uma noite mas a alegria vem 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 pela manhã aleluia pode chorar que Deus está mandando vir coisas novas e eu creio neste Deus meu Deus é Deus de surpresa meu Deus é Deus de abalo meu Deus é Deus de coisa nova meu Deus é Deus de mostrar coisas que nunca existiram se prepare nós estamos vivendo uma noite escura mas Deus está vindo Deus está vindo Deus está vindo Deus está vindo amanhã vai raiar amanhã vai raiar e o nome dele vai ser glorificado Deus ajudará versículo 6 versículo 6 as nações se embraveceram o mundo está bravo irmãos leis projetos decretos determinações todos todo dia todo dia estão na calada da noite arquitetando muitas coisas mas o salmista diz enquanto os homens aqui embaixo projetam Senhor Jeová se ri lá de cima aleluia os irmãos conseguem imaginar Deus rindo da canalice humana dos projetos falíveis humana Deus é poderoso Deus está rindo no céu dizendo isto pra mim é nada isto pra mim é poeira isto pra mim não existe os reinos se moveram a China quer dominar o mundo projetos estão preparando grandes banquetes mas Deus vai mandar a vergonha Deus vai mandar a confusão Deus vai mandar o desespero Deus vai der manchar esse ninho maligno ele levantou a sua voz e a terra se derreteu na voz de Deus tem fogo na voz de Deus tem resposta na voz de Deus tem cura na voz de Deus tem surpresa na voz de Deus tem resposta na voz de Deus tem porta aberta na voz de Deus tem solução pra tua vida o Senhor o Senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio quem está comigo e você quem é o Senhor Deus dos exércitos os exércitos dele não são humanos os exércitos dele são sobrenatural ele tem anjos arcanjos serafins e até quando ele quer o homem mal faz a sua vontade faça isto e ele faz aí ele diz vinde e contemplai as obras do Senhor que desolações tem feito na terra o que Deus faz ele faz cessar as guerras até o fim da terra o que ele faz quebra o arco e corta a lança e faz uma grande fogueira e queima tudo aleluia aleluia a guerra está feita o tumulto está gerado a confusão é real em vez de Deus dizer se prepare para a guerra Deus disse aquietai-vos e sabei que eu sou Deus Deus está dizendo fique quieto não se mova não diga nada não fale nada porque eu vou pelejar por você aleluia 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 oh meu Deus que Deus grande que Deus poderoso que Deus fiel que Deus tremendo que Deus poderoso que Deus maravilhoso aleluia aqui aquietai-vos esse aquietar aqui não é se acomodar não esse aquietar aqui é ficar estático no sentido de que não é você que peleja é Deus porque quem vai ser exaltado é ele serei exaltado entre as nações serei exaltado sobre a terra aí ele vai terminar ele vai concluir dizendo mais uma vez repetindo outra vez para que isto fique na nossa mente para que você ouça aqui e vá para casa e remoa isso aqui que isto venha todas as vezes todas venha 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 vá nascendo vá fluindo vá fluindo vá fluindo vá fluindo e o que é que tem que passar na nossa mente e o que é que tem que vir nos nossos sonhos e o que é que tem para vir na nossa visão e o que é que tem para vir nas nossas orações o senhor dos exércitos está conosco aleluia glória a jesus romanos capítulo 8 versículos 31 em diante paulo assimilou paulo colocou no seu coração paulo colocou na sua mente paulo colocou nos seus projetos paulo tomou isso como fé paulo tomou isso como esperança paulo tomou isso como objetivo paulo tomou isso como futuro romanos capítulo 8 versículo 31 que diremos pois a estas coisas se deus é por nós quem será contra a nós aleluia oh glória a jesus por que que ele é por nós porque nem mesmo a seu filho poupou antes o entregou por todos nós como não dará também com ele todas as coisas aleluia jesus quando ressuscitou disse é me dado todo poder no céu e na terra é ele que manda ele é senhor exaltado seja o nome de jesus nesta noite aleluia quem tentará acusação contra os escolhidos de deus é deus quem os justifica aleluia o sangue de jesus cristo tem poder nos remiu nos justificou nosso nome está no céu no livro da vida nós vamos para o céu a nossa esperança e o arrebatamento da igreja não tem diabo não tem deologia não tem nada que ter isso mas na nossa cabeça no nosso coração é ele que nos justifica olha se ele justifica quem é maluco para condenar agora quem quem é que condena quem me aponte um pois é cristo o senhor soberano justificador eterno poderoso quem morreu ou antes quem ressuscitou dentro dos mortos o qual está à direita de deus e que também intercede por nós está mexendo com você aqui está sendo ouvido lá aleluia deus está esperando a hora deus está aguardando a hora de implantar justiça nesta terra de humilhar os soberbos de fazer imperadores reis governadores se humilhar perante a sua presença tudo quanto estão fazendo está registrado e deus tomará justiça nesta terra quem nos separará do amor de cristo a tribulação ou a angústia ou a perseguição a fome a nudez o perigo ou a espada eu queria que nomeasse qualquer coisa que possa nos separar do amor de deus aí Paulo continua como está escrito por amor de ti somos entregues a morte todo dia somos reputados como ovelhas para o matador todo dia o inimigo quer nos matar nos humilhar solapar nossa fé mas Paulo diz mas em todas estas coisas aleluia somos mais do que vencedores por aquele que nos amou Paulo não só está falando ele está certo ele está seguro ele sabe em quem tem crido Paulo diz porque eu estou certo de que nem a morte nem a vida nem os anjos nem os principados nem as potestades nem o presente nem o povo nem a altura nem a profundidade nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor e a igreja levanta as mãos e dá um brado de amém 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 e amém aleluia a Jesus aleluia que Deus maravilhoso que Deus tremendo não deixa a peteca cair não a pra casa crendo se Deus é por nós quem será contra nós se Deus é por nós quem será contra nós aleluia é muita ousadia de Paulo mas é muita segurança Então se Deus é por nós Quem vai se atrever A ser Contra nós Ninguém Então você tem que ir para casa Aleluia Se não tomou café Faça aquele prato recheado Cuscoi Inhame Macaxeira Aleluia Coma e na sua mente não saia Se Deus é por nós Quem será contra nós Se Deus é por nós Quem será contra nós Vá orar à noite E não temas Nem te espantar Você pode dormir Feche os seus olhos Ronque e relaxe Porque o guarda de Israel Nem dorme Nem tosquereja Por quê? Porque se Deus é por nós Quem será contra nós? Tem problema? Se Deus é por nós Quem será contra nós? A resposta é para os filhos Se Deus é por nós Quem será contra nós? Está desempregado? Se Deus é por nós Quem será contra nós? Vá cantando Isso aqui é um treino maluco Com a motiva de Deus Se Deus é por nós Quem será contra nós? Se Deus é por nós Quem será contra nós? E Deus vai trabalhando Deus vai trabalhando Deus vai trabalhando Deus vai trabalhar em nossa vida Aleluia Então se Deus é por nós Então se Deus é por nós Quem será contra nós? Então fique de pé nesta noite Aleluia Amém Vamos orar ao Senhor Agradecer a Deus Pelo privilégio de estarmos Na sua presença A vida não é fácil Mas Deus é por nós Aleluia Oremos pelo nosso pastor Reverendo José Osvaldo Pela sua família Sua esposa Irmã Vaninha Nosso pastor Tem andado freneticamente Não só ele Mas a irmã Vaninha Para o norte Para o sul Para o leste Para o oeste Dando assistência A todo o estado Fora do estado E nós precisamos O nosso pastor Vamos orar Para que Deus Cuide da sua vida Dos seus projetos Da sua saúde Dos intentos Que ele tem Com a igreja Com a obra missionária Os projetos de construção Dos investimentos Da obra social Então oremos ao Senhor Para que Deus Continue fazendo Mais e mais coisas Oremos pela nossa igreja Pela nossa mesa diretora Pela nossa liderança Pelos pastores dos campos Eclesiásticos Vamos orar Vamos orar Vamos orar Para aquele Seu enfermo Que precisam Da nossa oração Para que o Senhor Continue Fazendo Obras grandíssimas Em nosso meio Que a igreja Camine nessa esteira Se Deus é por nós Quem será Contra nós Para as bíteras Filipe Por gentileza Vem orar ao Senhor Depois vamos Empetrar A bênção apostólica Aqui para essas orações Não esqueçam Da manhã Da consagração A partir das nove horas Domingo a escola bíblica A partir das nove horas E a noite Um culto evangelístico Com a temática missionária Traga a sua oferta Para que nós possamos Sempre contribuir Com os nossos queridos missionários Amém Por gentileza Filipe Amém Oremos em nome de Jesus Pai Te louvamos Por tudo Quanto foi feito Aqui esta noite Pela tua bendita palavra E acreditamos Pai Que tu és O general de guerra Que não perde batalha Que peleja por nós Aleluia E sempre pelejará Ainda que todos Se levantem Contra este povo Tu és o Jeová Sabaote Que não perde batalha Pai Trabalha nas petições Dos teus filhos Trabalha nas famílias Aqui representadas Vai aonde não podemos ir Esta noite Tu és maior Que aquela enfermidade Tu és maior Que aquele problema Na justiça Pai Trabalha esta noite De uma forma livre Desimpedida Como trabalhaste Confirma a palavra Do teu filho Produzindo milagres Nesta noite Meu Jesus Pedimos também Pai Que intervenha Sobre o ministério Sobre o nosso pastor Presidente E todo o ministério Fortalecendo a fé Levantando e dando Poder e autoridade Mais e mais Para pelejar Nesta terra Visita onde quer Que esteja Visita os missionários Levante e dá força Para continuar Nesta peleja Aqui nesta terra Nos despede em paz Debaixo da tua proteção Em nome do teu filho Amado Jesus E todos dizem Glória Os irmãos não esqueçam Que amanhã tarde Tem evangelismo A partir das 14 horas Presbítero Tiago Estará com os irmãos Aqui Aqueles que puderem vir Venham Em nome de Jesus Amém Levanta as vossas mãos O grande amor de Deus Nosso Pai A graça de nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo E as eternas Consolações Do Espírito Santo Habita em cada coração E todo o povo de Deus Diz Amém Vão em paz Não contendo pelo caminho Em nome de Jesus Amém